Encontre-me em Baixo Hogsfield assim que puder. Queria falar com você sobre o Hulk, o Woody e o Harlow. E acho que é melhor fazer isso fora do castelo. Os professores Fig e Weasley me pediram para te ensinar outro feitiço defensivo. Por favor, conclua as tarefas que passei para você. Depois venha me ver na minha sala. Revealho 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Rápido, coloquem suas mandrágoras no vago novo e aceitem a terra. A terra deve envolver a raiz como um cobertor quente e sujo, que acalma a nossa mandrágora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Muito bem. Depois de colhido, seu dítono poderá ser usado na poção Wigginweld, mas vou deixar essa parte para o professor Sharp. Ah, que tal diversificarmos um pouco? Vou apresentar a você um novo tipo de flora. O repolho glutão chinês. Nem todas as plantas devem ser usadas dentro de um caldeirão. Os repolhos ficam irritados quando não há o que mastigar. Ainda bem que tenho algo para mantê-los ocupados. Deixe que eles deem uma boa mordida. Sim, professora. Eles estão na outra estufa que fica no fim da passarela, saindo desta sala. Seu colega, o Sr. Pruitt, gentilmente se ofereceu para acompanhar você. Quando terminar, volte e fale comigo. Ah, e cuidado com os dedos. Eles mordem. Olá. Te vi indo para Rock's Mid um dia. Me chamo Leandro. Muito prazer. Vou te mostrar os repolhos glutões chineses. Temos que subir as escadas, mas vai na frente. Aliás, bom trabalho em defesa contra as artes das trevas. Desculpe. Seu duelo contra Sebastian. Ah, ele é muito bom. Acho que é muito bom. Mas você acabou com ele. Foi brilhante. Ah, bom. Agradeço. Quase ensinei uma lição ao Sebastian. Ou teria feito isso se a Racket não tivesse me impedido. É uma... Aqui estamos. No lar dos repolhos glutões chineses. Vamos. Pegue alguns repolhos. Mas... Tá vendo aquele boneco? Arremesse os repolhos nele. Eles cuidarão do resto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Olha só isso! Eles mastigam tudo o que conseguem colocar na boca! Minha mãe plantou alguns no jardim no ano passado para afastar gnomos. Não precisou desgnomizar, mas eles acabaram com os narcisos grasnadores dela. Criaturas cruéis, não são? Adoro essas plantas. Não são como bubotúberas ou bubossaltadores estúpidos. Essas plantas são muito úteis em batalha. Não que você precise de ajuda, mas... Imagine se não fosse um boneco. Pode acreditar, Leandro. Eu imaginei isso o tempo todo. É mesmo? Digo, claro. Ninguém pode subestimar você. Dá pra ver. Se tiver interesse, a Ruta e Ciculta tem mais. Além de outras plantas que seus pais jamais cultivariam no jardim. Você entendeu. Enfim, acho melhor a gente voltar pra aula. Não se apresse. Vejo você na aula. Revelo. Revelo. Tchau, tchau. Reveio E é com esse valioso aviso sobre por que devemos sempre usar as luvas de couro de dragão que encerro esta aula. Mil perdões, Sr. Clopton. Eu cuidei dos rapores glutões chineses, professora. Plantas formidáveis, não? Espero que não tenham dado muito trabalho. Não vejo marcas de mordida ou dedos faltando. O que é ótimo. Você parece ter um dedo verde. Estou ansiosa para ver a sua habilidade com a terra florescer. Plantas mágicas têm muito a oferecer. Quero aprender mais. Fico feliz. Herbologia é uma matéria generosa. Cuide do seu jardim e ele cuidará de você. Bom, eu acho que isso é tudo. Volte para conversar quando quiser. Adoro ver como os meus novos alunos estão. Tomara que essas mandrágonas gostem dos vasos novos. Elas vão... Para cultivar qualquer coisa, primeiro precisamos entendê-la. Isso vale para plantas e amizades. Gentileza e preocupação são tão necessárias na estufa quanto no salão principal. Revele-o! Preciso melhorar nossos entretes com urgência. Talvez eu possa limitar o... Leve-o! Leve-o! Let's go! Daquilo! Revele-o! Revele-o! Quis impressionar a Garling? Não deveríamos ter Aurore ou alguém do Ministério protegendo a escola... Revele-o! O Professor Black jamais permitiria isso. Faria ele parecer um completo incompetente. E ele é. O que parece sobre a revolta dos doentes. Poções, uma das matérias mais desafiadoras e perigosas dessa escola. Estão no quinto ano, então devem atingir novos patamares tanto de disciplina quanto de intelecto. O ano letivo de vocês começará com uma poção Wiggenweld. Senhor Takah, sabe nos dizer exatamente como essa poção pode nos ser útil? Sim, Professor Sharp. A poção Wiggenweld pode ser usada para esterilizar e até curar vários tipos de ferimentos. Ela pode curar ferimentos, mas não todos. Pontos para Corvinal. Antes da aula de hoje acabar, vocês terão preparado sua própria poção Wiggenweld. Nunca sabemos quando ela será necessária. Comecem. Faça movimentos fortes e constantes ao esmagar os ingredientes. Sejam meticulosos ao colocar pó em suas poções. Um mero espirro pode ser um desastre. Vejo que a maioria não se esqueceu como se mistura. Não é uma poção fácil. Muito bem. E pelo que eu ouvi das suas recentes façanhas em Hogsmeade, seria bom praticar a poção de defesa Edurus. A professora Weasley pediu para você pegar a receita na J. Pippin, não foi? Sim, senhor. Bom, por enquanto pode pegar os ingredientes que precisar na minha sala. Mas no futuro você precisará ter seus próprios ingredientes. Você pode cultivar alguns deles na aula de Herbologia e comprar os mais raros. No entanto, alguns são mais difíceis de obter e exigem um pouco mais de engenhosidade. Venha falar comigo quando terminar suas poções. Veremos se foi habilidade ou sorte de principiante. Professor Sharp disse que a poção Wiggenweld cura ferimentos. Espero nunca precisar dela. Meus pais pensaram em não me deixar voltar para a escola depois dos boatos sobre a Revolta dos Duendes. Parabéns pela sua primeira poção, Wiggenweld. Mas ainda há muito a aprender. Esse vai ter um ano cheio. Professor Sharp deve ter aprendido muito quando era Auror. Queria que ele falasse mais sobre isso. Revele-o. É impressão minha o Professor Sharp disse que você pode entrar no escritório dele. Ele disse isso mesmo. Quer que eu pegue mais ingredientes para fazer uma poção. Incrível! Você, colega, tem em mãos uma oportunidade extraordinária. A propósito, eu sou Garrett, Garrett Weasley. Um verdadeiro prodígio em poções, modéstia à parte. Muito prazer. Espera. Você é parente da Professora Weasley? Ela é minha tia e está sempre me vigiando. Mas ela não pode estar em todo lugar. Olha só. Até alguém com o cérebro de um trasgo pode preparar uma poção Edros. O que eu estou fazendo vai ser espetacular. Só falta um pequeno ingrediente para dar o toque final. É aí que eu entro, imagino. Sabia que você era inteligente. Eu só preciso de uma pena de Fion. Já que você tem autorização para entrar no escritório do Sharp, talvez você possa pegar uma para mim. Eu pego a pena de Fion. Se você tiver certeza que o Sharp não vai sentir falta. Eu garanto que ele não vai sentir falta. Penas de Fion não são valiosas. Espere só até ver o que estou preparando. Fale comigo de novo assim que pegar a pena. Revele-o. Fion é a chave para uma boa posição. Aqui está a pena de Fion que queria. Brilhante! Obrigado. Vai demorar um pouquinho para preparar. Continue preparando sua poção, Edros. Eu aviso quando a mistura fica pronta. Minha poção Wignwell ficou uma catástrofe. Queria poder trocar por uma da J. Pippin. O titano deveria ser picado ou moído. A resposta errada pode custar uma sobrancelha. E agora adicionamos a Malva e... Que estranho. O que está acontecendo? Espera, isso eu não devia... Gareth! De novo não! Ah! O vento! Esteve, Dracão! O que aconteceu? Muito bem, Gareth! E agora, Sr. Weasley? Desculpe, professor. A Grifinória vai perder pontos de novo. O Sr. Weasley não agiu sozinho. Quem o ajudou também responderá por isso. Revele-o! Preparei uma poção, Edros. Como pediu, professor? Que surpresa! Achei que o seu tempo estava dedicado a ajudar o Sr. Weasley a criar o caos. Não sei do que o senhor está falando, professor. Você não ganhará minha confiança fugindo de suas responsabilidades. Sugiro que ouça bem esse aviso. Quanto ao seu trabalho no Caldeirão hoje, digamos que você se saiu bem. Confesso que tive minhas dúvidas, já que é uma aula avançada e você acabou de chegar à escola. Fico feliz por corresponder às expectativas. Isso é raro. E tenha em mente que você ainda não alcançou o título de Mestre de Poções. Além de melhorar sua percepção para combinar vários ingredientes, é preciso também entender melhor cada um deles. Preste muita atenção em herbologia. As plantas que você cultiva lá são essenciais para as poções que prepara aqui. Recomendo que você encontre um local seguro para praticar a fabricação de poções. Não deixe um caldeirão quente num lugar qualquer. Isso é tudo. Revele-o! Acho que já tivemos emoções demais por hoje. Turma dispensada. Foi uma aula interessante. Graças a você. Não era bem o que eu tinha em mente, mas foi sensacional. Muito obrigado pela ajuda. Espero que o Sharp não tenha sido muito duro quando você entregou sua poção. Ouvi ele falando sobre assumir a responsabilidade. O Professor Sharp ficou incomodado, mas nos entendemos. Tudo bem. Ainda bem. Ele deve ter dado uma boa risada depois que saímos. O Sharp pode parecer rígido, mas eu aposto que ele já explodiu uma ou outra poção no passado. É melhor eu ir embora. Prometo que da próxima vez será menos explosivo. Revele-o! Música 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 Amém. Revele-o. 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 Revele-o.